Lá no bairro onde eu moro O povo de hoje em dia só vive lhe censurando Nem vê um piscar de olho, diz que a gente tá se amando Vejo um caso complicado, mulher do chote apertado Vai acabar me matando Da sua casa pra minha o terreiro é se encontrando Todo dia lá de casa eu ouço vocês brigando Dizendo que eu sou culpado, mulher do chote apertado Vai acabar me matando Quando eu te vejo na praça ou na rua desfilando Com uma roupa ligada, tudo com as culpas mostrando Tudo seu é culpissado, mulher do chote apertado Vai acabar me matando Seu corpo além de bem feito deixa todo mundo olhando O seu olhar atraente vai a todos conquistando Você me deixa agamado, mulher do chote apertado Vai acabar me matando Vai acabar me matando Gosto muito de te ver, só quero estar te olhando Seu olho amigo e parceiro faz eu me deitar pensando Um pedaço de pecado, mulher do chote apertado Vai acabar me matando Ela tem os olhos lindos como um sorriso sobrando Parece o brilho do sol quando o dia vem raiando Com uma roupa ligada, tudo com as culpas mostrando Seu olho arrependo, mulher do chote apertado Vai acabar me matando Com uma roupa ligada, tudo com as culpas mostrando Vou terminar a toada que o povo está gostando Falando em mulher nova que anda se regolando É lindo o seu rebolado, mulher do chote apertado Vai acabar me matando